O Nós em Foz aqui é Leandro Tambeli, diretamente aqui de Foz do Iguaçu Estou mostrando para vocês essa casa que está aqui para alugar Eu não me lembro bem quantos quartos são, mas a casa é top R$ 1.700 a casa e atrás tem uma indícula São dois imóveis, a casa na frente e a indícula atrás O telefone de contato é DDD 45 98 83 19159 Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, fica na região do bairro KLP Mas vamos deixando o like, compartilhando o vídeo Vocês que querem tanto que eu mostre os imóveis Tem uma indícula lá atrás, tem essa casinha de madeira para o pet Uma casinha para pet na frente E é uma casa muito boa, num bairro muito bacana Fica bem pertinho da ponte, está aqui o telefone de contato Para vocês, tem cerca elétrica e fica numa região ótima Porque as vezes o pessoal fica me pedindo Leandro, mostra um imóvel Estou mostrando de novo os imóveis Casa para alugar no bairro KLP Que é Vila A, Jardim Carla, Laranjeira, Jardim Petrópolis E Jardim Carla, Jardim Laranjeira e Jardim Petrópolis Em Vila A Tá bom? Então essa casa aí Deixa esse like, compartilha o vídeo Vocês que querem tantos imóveis que eu divulgue Conto com vocês Se vocês botarem esse canal para subir a 2 mil Escrito o mais rápido possível Mais imóveis vamos ter Porque todos os imóveis que eu estiver encontrando Eu vou estar divulgando no canal Mas dependo de vocês Saiba que o aluguel dessa casa está R$ 1.700 A casa da frente E a edícula lá atrás está R$ 1.000 Eu falei com o corretor, ele tinha me dito Então eu estou passando as informações Não trabalhe imobiliária Não ganhe comissão para divulgar os imóveis Que às vezes as pessoas podem estar pensando Que eu estou ganhando dinheiro desses imóveis Mas eu não estou não Aqui é um canal que a gente leva informação Troca as ideias E tenta passar o máximo de informações para vocês Meus seguidores Porque eu sei que vocês querem vir morar em Foz Principalmente os estudantes E não sabem como fazer Então entre em contato com essa imobiliária Negocie valores de aluguel Saiba que eles podem alugar em dígula Com a casa tudo junto também Eles fazem separado como faz junto Tá bom? Um beijo a todos Deixa esse like Conto com vocês para a divulgação do nosso canal É nóis em Foz Tchau